Daqui a duas semanas o eleitor vai às urnas escolher cinco nobres para os cargos do executivo e legislativo. Será o primeiro turno de dois em dois de outubro, né? Mas sabe quais são as regras para que seja realizado um segundo turno do pleito? Não sabe? Confira só nessa reportagem. O primeiro turno das eleições será em dois de outubro. Os eleitores vão votar para cinco cargos. Deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Se for necessário, o segundo turno está previsto para 30 de outubro. Mas será que os eleitores sabem quais são as condições para que isso aconteça? Não, não saberia. Fiquei em dúvida agora. Não sei. O segundo turno é para os cargos de prefeito, governador e presidente. No pleito municipal é necessário que a cidade tenha 200 mil eleitores. O primeiro colocado precisa ter no mínimo 50 mais um da totalidade dos votos válidos para que nós não tenhamos o segundo turno. Caso ele não consiga 50 mais um, obviamente aí nós teremos o segundo turno. Quando um candidato desiste, morre ou fica impossibilitado judicialmente de concorrer, o terceiro colocado assume a disputa. Geralmente chama-se o terceiro colocado na disputa do primeiro turno. Esse terceiro então ele passa a assumir o lugar do segundo e disputa o segundo turno. O segundo turno é necessário para garantir a legitimidade de quem vai assumir o cargo futuramente. O nosso sistema ele é respaldado pela soberania popular, pelo caráter majoritário que vai dar o que? O respaldo e a legitimidade do exercício do mandato. Então nós poderíamos, por exemplo, ter um presidente supostamente eleito com 35, 40% dos votos. Isso não caracteriza a maioria. E para que nós tenhamos uma legitimidade do mandato que ele vai exercer, é necessário que ele tenha a maioria conquistada e que respalde esse mandato. Desde a redemocratização, o Brasil teve oito eleições gerais. Em apenas duas, em 1994 e 1998, o presidente e o vice foram eleitos no primeiro turno. A explicação seria o surgimento de vários partidos políticos nos últimos anos. Uma metástase partidária no país, uma formação, criação de muitos partidos e que acabou o que? Acabou dificultando a eleição no primeiro turno, porque todos os partidos acabam o que? Disponibilizando seus nomes para concorrer ao pleito eleitoral. Para os candidatos, o segundo turno é uma oportunidade de aprofundar o debate político e costurar alianças que podem permanecer depois das eleições. Com apenas dois candidatos, aumenta o tempo de rádio e TV, ou seja, eles têm o mesmo tempo de TV, fica mais fácil para o eleitor confrontar propostas. O segundo aspecto é a construção de uma maioria. Todos aqueles candidatos do primeiro turno saem de cena e aí você tem apenas dois candidatos e aí os partidos precisam escolher ou podem optar pela abstenção, mas normalmente acabam optando por apoiar ou um candidato ou outro candidato. Obrigado. Obrigado.